E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. É o seguinte, nesse vídeo eu trago pra vocês uma partida de um jogo muito, muito, muito legal, que é o Rainbow Six Siege, um jogo novo aí que os Delícias compraram. O Deco tinha o jogo, aí ele falou pra eu comprar, o CF comprou também, o Rodiguin comprou também, o Azalin também comprou, então todo mundo comprou o jogo. É um jogo de tiro, de classes, é bem divertido mesmo. Eu gravei essa partida aí quando a gente tava começando a jogar, a gente tava aprendendo ainda, então a gente tava assim, bem no bom mesmo, eu já aprendi muito mais e agora a gente tá jogando bem melhor. Então, essa partida aqui é só pra mostrar pra vocês o jogo, a gente tava jogando assim, bem tranquilão, zoando e brincando, mas se vocês gostarem, galera, e quiserem que eu traga outras partidas com os Delícias jogando, deixa um like nesse vídeo, beleza? A gente tá muito, muito, muito melhor, matando demais e ninguém consegue ganhar dos Delícias. Então é isso, galera, não esqueçam de deixar aí um like se você gostar do vídeo, tamo junto, assiste aí. Luguin num calabouco, você já percebeu, Débio? Não é, mano. É um jogo de comunicação, velho. Putz, os caras tão reforçando tudo essa merda aqui, mano. Tô mexendo o saco, velho, calma. Vou deixar meu carrinho vivo aqui, mano. Mano, meu carro ficou num ângulo muito bom. Eu deixei o carro vivo pra depois pegar ele. Cinco segundos pra inserção. Os caras têm colete, parece, mano. Achei a bomba. Ah, me mataram no último segundo. Mano, meu carrinho tá vivo num lugar muito bom, gente. Eu tenho outro carrinho pra usar. Eu também tenho. Não, não tem não, eu tô com outro. Era subterrâneo? Uhum. Nossa, subi a toa. Por onde a gente vai entrar? Tem que explodir parede, mano. Matou o carrinho do Deco. Tem uns reféns ali, mano. Você matou meu carrinho, velho? Eu não acredito nisso, velho. Pera aí, eu tenho um carrinho lá. Vou jogar lá pra gente o carrinho. Não, eu não matei, caralho. O cara matou. Eu tava telando ele pra explotar. Ah, daí... Eu tô com um carrinho aqui, eu tô com um carrinho aqui. O Deco morreu igual um bot. Aham. Por isso que você morreu igual um bot. Por isso que você morreu igual um bot. Nossa, eu explotei os caras, explotei os caras. Já sei por onde entrar, já sei por onde entrar já. Tô indo, tô indo, tô indo. Como que eu uso essa porra aqui, Deco? Porque eu esqueci o caminho que eu fiz, mano. Ah, não vou usar isso. Ah, botão do meio. Você vai dar um tiro bolado na parede. Ah, mano. O cara tava aqui e sumiu, velho. Cé, vem aqui. Tem uns caras ali, ó. Onde? Quem que eu levo o carrinho antes? Pera, pera, pera. Carai, que você tá... O que você tá fazendo, Cé? Matei um. Não, o cara roubou o meu o quê? Eu vou o carrinho. Eu vou usar o meu carrinho também. Isso. Ali, tem um cara ali, ó. Ó. Vamos ali matar ele. Tem um cara ali, tem um cara ali na esquerda. Ele tava aqui, mano. Cadê esse maluco, mano? Vai, Luguinha, aí, ó. Matei, matei, matei. Ai, tem um cara aqui na direita. Filho da puta. Vai ali, Ceph. O cara tá ali dentro, mano. Ele tava aí, ó. Olha lá. Ele tava aí. Ele já morreu. Ah, o Ceph entrou na minha frente e me matou, idiota. Mano, você entrou na minha frente. Você é muito burro, mano. Ah, não, velho. Você é muito burro, Ceph. Meu Deus. Você que é burro, mano. Eu tava trocando tiro, velho. Mano, eu tava ali, você foi lá e me matou, velho. Meu Deus do céu. Vai, ganha isso. Tem um cara lá no fundo, lá. Tem um em cada bomba, eu acho. Cadê o meu parceiro? Na tua direita. Eu tô vendo a câmera dele. Deve ter alguém nessa sala aí, Ceph. Uso, destre. Nossa, mano. O maluco tava deitado, velho. Toma no f... Nossa. Nossa, era uma câmera aquilo? Era. Nossa, velho. Nunca que eu ia ver essa porra. O cara virou muito rápido. Matou a câmera. Tem um na esquerda dele, mano. Dá pra ouvir essa merda. Eu não consigo controlar meu drone depois de morrer? Não. Porra. Caralho, Chico Xavier, mano. Não faz sentido eu estacar a câmera também, né? É. Não, a câmera fica, né, mano? É, depois de um burro. Você acessa por Wi-Fi. Por Wi-Fi. Olha o cara de quatro ali. Poxa, ele vai atrás, mano. Tem que rushar, mano. 40 segundos. Pelo amor de Deus. Melhor você rushar, mano. É, tem cara aí. Nossa, como que ele viu esse cara, mano? O cara não morreu. Acabou a munição! O cara não morre. Tem outro vindo aí. Tá vivo. Não tá vivo, tá vivo. Tá vivo, tá vivo. Pode deixar, mano. Qual o problema? É, mano. Não dá nada. Os caras vão entrar pela porta, mano. Nossa, vai dar certo. Se o cara for por fora, ele tá fudido. Esse barulho é dele ou é do cara? Do cara. Ele tá ouvindo... É. Não, não tá em cima dele. Nossa, Deco. Meu fone tá bugado, mano. Nossa. Eu tô falando sério, mano. O cara morra. Aí é fã. Não acredito. Ô, pega aqui já o bagulho. Pega aqui o bagulho. Pega aqui o bagulho. É, manda aí. Nossa, travou o jogo. Quando tá todo mundo junto no meu jogo, trava. Pega aqui, Ederson, o rolê balístico. A gente tá onde? Em cima? A hora a gente tá, acho que é no segundo andar dessa porra, né? Último. Último? É aquela mesma salinha aqui da primeira vez que a gente jogou. É. Instalei choque, emparei. Fechei tudo aqui. Nossa, eu tô num lugarzinho pica aqui, hein, mano. Nossa, eu fiquei preso aqui. CF, filha da puta. Fica mais forte. Sei lá onde que eu vou ficar, mano. Eu odiei silenciador na arma. O Deco tá preso no lugar onde é o... Uhum. Ah, tá. Eu vou ficar olhando a escada, então. Tem alguma entrada por cima aí, Rodriguinho? Por aqui... Não. Tô meio vivo no telhado. Ô, ô, a câmera é nossa ou dos caras? Nossa, né? Quase destruí ela. Ninguém sobe pela escada, tá tudo eletrificado. Ah, eu tô preso. Fiquei preso aqui dentro. O que é esse barulho, mano? É o fuse. Nossa, mano, ó minha vida. Porra, tem um cara... Tô morrendo já, tô morrendo. Me ajuda, me ajuda. CF do céu, como é que você morreu aqui? Ué, não sei, velho. O cara te matou por essa frestinha aqui, velho. É, velho. Para essa porra aí, mano. É pela janela de fora. Aqui, janela, janela, janela. Tô aqui do meu lado, gente. Aqui, ó. Onde que tá esse cara? Ali, CF. Morri, me matei, matei. Pega aqui, me ajuda aqui. Nossa, eu matei o pé no cara, velho. Caralho. Tem dois na lá aqui comigo. Cuidado que pode ter mais um nego ali, mano. Eu tô cuidando aqui da Exit, onde eu matei um onja. Focado. Mano, eu vou enforçar essa porra aqui. Ah, tem outro cara aqui. Tô ligado que eu tô down aqui. Tem cara que tá meio parpado aqui, ó. Puta, tem outro cara ali, CF. Ah, vai tomar no cu esse carrinho da porra, mano. Tem dois na lá. Dois na lá. Onde tem? É, Rodgui, mina aquela porra aqui, ó. Tá cheio de cara aqui nessa merda aqui, ó. Puta, que pariu. Tem cara aqui também, velho. Mano, que raio dos carrinhos da porra. Botei uma barricada aqui. Nossa, eu tô todo fodido, mano. Mano, por que que tem uns caras aqui, ó? Tem cara aqui, velho. Ah, tem cara ali dentro, mano. Caralho, mano. Eu falei 15 vezes que tinha dois na A, mano. Puta, que pariu. CF, você tá aí? Do mesmo jeito que eu falei que eu tô down, mano. Pera. CF tem que ir lá. O cara tá plantando um defuse, né? Caralho, mano. Tem dois com essa bomba. Boa, você mata os dois. Janela, janela. Boa, boa. Só falta um. Na janela. Na janela. Nossa, que linda que eu dei. Meu Deus. Alguém quebra o bagulho ali. Pegasse essa bosta aí, pelo amor de Deus. Deus me abençoe. Mano do céu, velho. Imagina se eu não ganhasse esse jogo. Nossa, que chat, chat. Mano, o CF tava deitado. Sabe aquele buraquinho, CF? O cara te matou por lá. Eu morri pelo buraquinho? Como assim, mano? Você precisa utilizar seu drone pra localizar... Ah, não. Tem entrada por cima, sim, dessa porra. Se é quadradão, assim, né? TR. Achei, já. É onde? TR. Onde tá no seu mapa, aí? Fugir do retardado. CF, tem um cara ali na frente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O botzão aqui, ó. Tem uns caras no primeiro andar. Tão defendendo. Ô, guarda o carrinho. Vamos usar o carrinho pra depois. Engraçado, matou. Deve ser uma bomba no primeiro e outra no terra. Eu vou guardar esse carrinho aqui. Hip, carrinho. Uma no primeiro? Tem uma no terra, a outra não sei onde tá. Pode estar no outro andar. Elas podem ficar meio longe também. Tá. Eu tenho um carrinho pra usar, viu? O Ederson defuso. Tá. Eu vou com ele. Eu vou por cima. Ah, já que vocês vão por cima, eu vou por outro lugar. Tem que quebrar essas porras aqui e ver se não tem ninguém, mano. Tem alguém aí? Não. Eu acho que não tem nada pra explodir por cima. É, não dá pra explodir por cima. É, mano. Eles não tem... Não tem nenhum deles pra cima. Eles tão tudo pra baixo. Caralho, que susto. Sou eu, mano. Ah, o Luguin. Surgiu, né? Nossa, que susto da porra. Tava um cara de escudo aqui, mano. É, é verdade. A gente tá em qual andar? Já achei a dos caras. Achou? Vou tentar jogar uma bomba lá. Foi. Boa. Dá pra quebrar essa parede aqui? Não dá. Achei uma bomba? Qual a bomba? Tem cara mais uma? Tem cara aí na frente? Nossa. Tem um cara na frente, mano. Tá muito meado. Certeza. Eu tenho um carrinho. Vou jogar o carrinho ali, mano. Putz, você vai explodir essa porra aí? Você pode ainda não. Pera. Calma, que eu vou me esconder também. Eu vou jogar um carrinho lá. Eu joguei um carrinho. Tem dois. Um na direita e na esquerda. Pode explodir? Pode explodir? Pera, 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 pera. Quero explotar o cara. Tem um na direita e na esquerda. Já explotei. Como que eu jogo? Não, não tem mais nenhum cara, mano. Vai. Vai explodir. Vou largar o carrinho. Explodiu? Pera aí, pera aí, pera aí. Alguém tem uma bang? Alguém tem uma bang? É, Anderson. Sai daí que eu vou explodir. Explode, explode, explode. Espera na escada, acho. Eu posso levar o carrinho lá. Posso levar o carrinho lá. Joga uma bang lá. Pera aí, eu vou entrar com o carrinho lá, Seth. Eu já vi onde está os dois, velho. Não, mas eu vou lá e... Ele faz... Olha, eu vou entrar com o carrinho e você entra atrás de mim. Porque daí eles vão ficar olhando o carrinho. Tem um na direita deitado. Tá deitado, Seth. Vai, 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 agora, vai, agora, vai, agora, vai, na direita, na direita. Entrou? Tem um deitado, tem um deitado, tem um na direita. Tem um na direita, tem um deitado. Tem um deitado naquele escudo ali, ó. Eu matei. Tem outra esquerda, tem um deitado. Tem uma direita ali ainda, mano. Ah, eu caí, mano. Só que eu tô vivo. Alguém me revive. Odiguinho. Como faz? Puta que pariu. Morri não sei como. Atrás de você, Odiguinho. Atrás de você. Atrás de você. Mano, eu tô... Esquerda direita. Direita, direita, direita. Aí. Tem um cara aí, tem um cara aí. Ele entrou aí, acho. Não sei. Não sei onde ele tá. Ali. Não, pera. Tira essa mira, mano. Para de ir mirado, para de mirado. Volta lá. Tem ninguém aqui. Tá, mas o cara vai matar o Deco. Ele tava ali. Ele me matou daí. Pega aquele bagulho ali, ó, no chão. Tem que pegar a bomba no chão. Ele tá aqui nessa sala? Não, eu acho que ele tava na sua esquerda, Deco. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, ele tá ali, ele tá ali. Boa, linda. Matou. Consegue passar pra cá? Lá embaixo tá clear. Pega o bagulho aí, pega o bagulho. Eu já peguei. Passa lá, passa lá. Tá clear. Mas é, eu tinha um cara pra sua esquerda, Deco. Onde o rodriguinho tava, tá ligado? Aí, boa. Embaixo tá clear. Começa a defusar aqui. Vocês pegaram o bagulho? Começa a defusar, meu filho. Você não pegou o bagulho, mano. Ah, é. Peguei, eu peguei, velho. Tá ali em cima, velho. Peguei três vezes, juro. Juro por Deus. Deve tá lagado, mano. Aí, desilita. Os caras não querem ter logo dentro, né? Vai, você tem 20 segundos. Corre, corre, corre. Vai na esquerda. Vai, mata, mata. Nossa, linda, velho. Meu Deus, cara. Eu falei 30 vezes pra você pegar o negócio, cara. Como que você não pegou essa porra, essa caixa amarela? Não, mano. Eu juro que eu peguei, só que tá lagado. Eu pegava e soltava, entendeu? Olha, eu vou dropar o bagulho de cara. Eu vou dropar a armadura já de cara. Se já peguem. Vou dropar em algum meio, cantinho. Ó, vou dropar aqui mesmo. Mas foda-se. Pega aqui, pega aqui. Eu vou reforçar as paredes e daí eu volto. Quer ver? Vou pegar. Vamos ver se vai. Aí, velho. Agora foi. Tá verdinho. Dá pra usar depois, eu acho, inclusive, essa merda. A gente tá onde? No subterrâneo? Ó, tem uma entrada aqui, tá, galera? Ali em cima. Tem uma entrada... Como é que reforça lá em cima dos bagulhos? Tá. Quem consegue reforçar por cima? Eu não consigo. Tem que ir lá em cima, tem que andar de cima. Ai, tem um carrinho aqui, mano. Pra reforçar em cima, você tem que ir no andar de cima. Vamos lá, vamos lá, reforça essa pôr então, Seth. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Tem um carrinho aqui. Meu Deus, né? Como é que reforça essa merda? Como que reforça? Eu não lembro onde é que era. Ah, foda-se. Ai, foi mal. Nossa, foi mal. Mano, eu vou achar esse carrinho, velho. Achei, seu puto. Tá, vamos ficar todo mundo pra baixo então, velho. Vamos botar um escudo, deixa eu ver. É, o A e o B, né? Vou reforçar aqui do B, Deco. Eu tô na A, pô. Vou ficar solo aqui. Você tá dentro da A? Aham, sozinho aqui. Ô, Deco, deixa eu entrar aí, caralho. Eu vou cuidar da escada. Tão jogando granada. Puta que pariu, da onde foi isso? Você é muito louco, Seth. O que? Tavam jogando granada aqui dentro. Fecha essa porta aí, boa. Olha o buraco aqui na parede. Oxe! Demorou, demorou. Ah, matei um maluco, matei um maluco. Beleza, beleza. Olha o carrinho. Aê. Eles tão vindo por cima ou por baixo? Nesse buraquinho tem um cara, sério. Meu pé, meu pé, meu pé. Peraí, tá indo aí. Até eu cair, até eu cair. Mano, ele tá falando, mano. Eu não sei o que ele tá falando também, mano. Pergunta pra ele, né? O que você tá falando? Não entendi. Nossa, pinei. Um cara aqui, gente. Me ajuda. Onde eu tô morto, sei lá? Na porta, Deco. Aqui, me ajuda. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Pode ir, pode ir. Atrás de você, Odigui. Calma, mas não tem como eu sair. Vai, ele tem um cara ali. Acho que tá caído. Ai, caralho. Vai, entra ali na sala. Senão eu vou morrer, mano. Eu tô caído. Tô te revivendo, Deco. Calma, calma, calma. Gente, CF Deco. Vem aqui me ajudar, pelo amor de Deus. Não tem como, véi. O cara saiu. Eu tô vivo. Edu Santos. Edu, você tá na sua direita, Ederson. Sei lá. Caralho. Mano, o cara tá com a vida no mínimo ali, véi. Mano, eu tô deitado, me contendo sangue. Alguém tenta me salvar, véi. Ai, meu Deus. Tava com nada de vida. Ederson, aqui. Boa. Uma bala de lixo. Linda. Valeu, valeu, valeu. Nossa, mano. Como que eu não matei esse cara, véi? Que mentira, mano. Vocês reveram? Olha. Tudo sangue lá na parede, velho. Eu tô vivo. Matei. Nossa, mano. Boa demais, cara. Mano, tá tudo cheio de sangue, a parede. Caralho, mano. Que susto, véi. Onde, onde, onde? Onde você morreu, Cef? Tá indo pro A, mano. Tá indo pro A. Não sei como esse cara me matou. Eu tô cuidando. É, eu morri assim também, sim. Pro A? A mira dele é muito... Tãozinho do caralho, véi. Tô maluco. Nossa, mano. A parede toda sangrando, o cara não morreu, véi. Tô de cara. Té do armário. Puta, aquilo ali é refém. Vai, ô, Luguin. O quê? É no A? No A. Meu Deus, vai destruir já essa porra. Ai, caralho. Como é que... Ah, fui igual retardado. Fudeu. Porra, isso é louco, moleque. Os caras foram... Nossa, eu entrei louco, mano. Caralho, suicida, mano. Não, tem um cara varando ali, velho. Ele varou e matou... Um, e matou... Consegui pegar dois ou três. Que bagulho tenso, mano. Tem que vencer essa. Caralho. É vencer essa. Meu coração tá a mil, véi. Juro. O Ed vai defender de novo? Bora, bora. Ó, vou botar um negócio aqui. Aqui, ó. Pega aqui. Bota, bota, bota. A gente tá onde? Deixa eu explicar pro Rodinio. A classe dele. Você tá de dock, né, Rodinio? Pega o que você é? Pega ali, CF. O dock, quando você aperta o botão no meio do mouse, você equipa uma arma. Ah, não. Isso, eu tô ligado. Se você atira no cara que tá down, ele volta com 75 de vida. Ah, entendi. Ah, tá. Isso aí eu já sabia. É isso que ele tava falando. Porque ele tinha pouca vida. Ele ia se matar. O nego encontra sempre. Nossa, mano. Ah, atira no pé dele. Entendi, mano. Nossa, boa técnica. Caiu um lá, hein. Caiu um lá. Dá pra ganhar suave. Caiu? Caiu. Na rua não tem fair play. Ó, vou fechar aqui. Rodinio, fica dentro da AI, cuidando. Tá. Armei uma emboscada. Não, não, não. Não, mano. Ah, o maluco me fechou. Ô, doente. Me fechou aqui. Você pode tirar, CF. É? Pra abrir, CF? Você é burro. Ah, mas é... O CF é desesperado, mano. Ué, a dele é blindada, esse retardado. Eu vou ficar aqui com você, Ludin. Dentro dessa merda. A gente vai ficar juntinho aqui. Peraí, eu tenho um escudo. Você tem um escudo aí também? Eita, o que é isso aqui? Eu abri, eu abri. Porra. Ai, caralho, que susto. Era o Anderson. Deco, tem como eles vim aqui na direita, não? Tem se eles explodirem ou se o Thermite abrir. Coloca o escudinho, Ludin. Vou ficar deitado aqui, mano. Tipo igual o meu aqui, tá ligado? Aham. Não tem nada por trás, não, né? Tem, a janela aí, ó. Tá, mira essa janela e eu viro na porta. Eu consigo te cobrir aqui, Deco. Mira naquela janela. Essa janela aqui não dá pra fazer nada. Nossa, vem cá, Deco. Deita aqui. Vamos deitar juntinho aqui. É só aquela janela ali, ó. Os caras aparecem pra pular. Tá voando, tá, tá voando. Ai, meu Deus. Eles acharam a bomba. Tem um robozinho deles aqui. Porra, caralho. Os caras viram tudo a gente aqui, mano. Já. Puta merda. Tem que estar olhando a câmera. Tem crise em cima, hein, gente. Protege a escaneança. Olha a câmera, olha a câmera. Só fica escondido, até eles virem. Na escada, tem um monte de cara na escada, velho. Um monte de cara na escada. Eu tô travado, caralho. Aqui, Seth. Olha os caras vindo aqui, olha os caras vindo aqui. Botaram um monte de fumaça aqui, mano. O que que é isso? Vai ser aqui em cima, vai ser aqui em cima. Eles subiram, eu vi eles subiram. Tem aqui embaixo também. Tem a porra da janela ali ainda, mano. Rodriguinho, não avança não, não avança não, não avança não. Fica aqui, a gente tá com cobre agora. Porra, mano. Tem que voltar. Puta, velho. Por que você foi avançado? Mas não, eu queria ver. Mano, um tinha que ser suicida. O cara tá... Não, não precisava ser suicida, mano. Você vai sair por essa porta e vai pegar o cara pela esquerda. Só tô te falando onde ele tá. Deco, pra que que serve essa porra aqui? É uma bomba? Isso aí, destraga a granada. Tipo, os caras jogam a granada, eles soltam um tirozinho, tá ligado? Tá. Você deve ter ficado vivo aqui dentro, Jim. Tô na posição boa. Eu tava travado, daí eu não tinha como sair ali, mano. Mano, é só você voltar e ficar mirando. Eu tava mirando aqui também. Eles já plantaram essa porra? Não. Tá bom. Tá um barulhinho. Pim, pim. É a bomba, né? Ah, é. Tem algum cara aí? Tem algum cara aí? Você tem câmera? Ah, eu acho que tem ali. Putz, os caras... É, Ederson, ele tá no... Saindo nessa porta, você vira à esquerda, ele tá na escada. Aí, ó. Só fica assim. Boa. Ederson roubou ainda. Ladrãozinho de merda. Nossa, explodiu na porta ali, Seth. Você que explodiu? Não, eles explodiram. Tem três IVs lá. Deixa eu ver a câmera. Caralho, mano. Putz, a gente não tem mais nenhuma câmera boa. Matei. 4.2. Aí, ó. Esse negócio que eu fiz, tá me atrapalhando. Tem pro B aí ou é só aqui pro A? Qual uma ideia? Tem aqui, tem aqui, eu acho. Tá bom, garoto. Boa, linda. Nossa, mano. Só tem um cara? Tá aqui, ó. Tá no... Já era, já era. Boa, moleque. GG, moleque. GG, ganhamos, porra. Valeu. Só que... Valeu, porra. Eu acho que... Nossa, que esporte bizarro, mano. Como foi 2x2? A gente venceu o jogo ou não? Ganhamos, lógico. Aê, boa, mano. Nossa, GG. GG, primeira vitória dos Delícias aí, hein, galera?